Salve galerinha, tô de volta, pança louca, com mais um vídeo pra todos vocês E agora chegou a vez de Punchline É aí, que na verdade ele não é um jogo, ele é uma graphic novel Que chegou para o console da Sony, Playstation 4 Onde vocês estão vendo aí que tem menininhas que vai estar mostrando peitinho, bundinha Isso é normal, tá gente? Não adianta criticar, porque a culpa não é minha É um jogo interativo Como é que eu posso dizer? Na verdade ele não chega a ser um anime Propriamente dito aqui no videogame Ou seja, ele vai avançar toda uma cena de graphic novel, de anime E vai chegar um momento que você tem que interagir com o cenário Apertando X, trocando de cenas, enfim Mas vai ter muita animação Mais animação, mais anime do que necessariamente o jogo em si Porque você não tem muito o que se fazer A não ser entender a história que tem aí O áudio original em japonês, mas tem legendas em inglês E a gente vai ficar agora com Punchline Tá? Vou me despedindo desde já Espero que vocês curtam aí o vídeo É só o iniciozinho da trama Nada mais E se vocês gostarem Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal Pança Louca vai ficando por aqui E até a próxima Espero que gostem desse iniciozinho da trama De Punchline Um jogo graphic novel Tá disponível para Playstation 4 E se eu não me engano também Playstation Vita Vamos lá E se eu não me engano Tô com ele O que é isso? 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 O que é que você está fazendo? Como você está fazendo, todos vocês estão sem. Não podemos usar a porta antes. Todos, vamos lá! Entendi... O que é isso? A verdadeiramente... Eu estava sempre na frente... Ei... O que é isso? Então... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... O que você está fazendo? O que você está fazendo? Isso é ruim, mas... Vamos lá... Vamos lá... O que você está fazendo? Por que você não está fazendo isso? Vamos lá... Vamos lá... O que você está fazendo? O que você está fazendo? Ah... 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 Não existe nada, mas a gente não vai morrer. A gente não vai morrer, mas a gente vai morrer. A gente não vai morrer. Então... Se você morrer, o que vai morrer? A gente não morrer. O segundo? você está bem? eu não deiinharia... O que foi? O que foi? A ver... O que foi? O que foi? O que foi? Achei... O que foi? Venha! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?